Eu tinha laranja, a carga era de laranja, então... Nunca mais vai ficar gripado também, né? Pra mim nascer... Só pra deixar avisado, esse vídeo aqui foi feito no celular Tá renderizando o vídeo no meu PC E é muito à mão, então é isso aí, vamos dar o olho Vitor Sarra, um dos caras mais loucos Do YouTube, vocês estão ligados disso Do YouTube, do stand-up, foda-se As histórias que esse louco conta, tô ainda escudo E tô ainda fica pensando, será que é verdade essa porra? E a primeira história que eu vou contar dele É que ele sempre conta que é da Fátima Bernardes Que ele fala que ele tava num Brasileirão, num jogo muito foda E como ele era o apresentador, ele não podia Falar em qual time ele torcia, né? Óbvio Só que ele fez a maior cagada de todas Dá pra assistir o jogo, Fátima Só que eu hoje não tô na função de humorista Eu tô como repórter aqui hoje E eu aprendi com você Que repórter tem que ser imparcial A gente não pode ter um time, uma escolha, entendeu? Então a gente tem que ver Eu quero saber aqui da opinião da galera, quem vai ganhar hoje Se é o Boca Juniors ou se é o Corinthians Paulista do meu coração Filho de uma puta O cara viaja muito A cagada que ele fez A Fátima Bernardes falou ainda Eu vou pôr a parte dele Ele deve ter tomado algumas canchas Da Fátima Bernardes E tem a outra história que ele conta Que eu acho que é uma das melhores de todas Que é a do Como é que é? Do caminhão de laranja O magrão ficou soterrado Num caminhão de laranja Durante sei lá quantas semanas, quantos dias Quase morrendo, quase fodido Da cabeça E o que que o Vitor Sáu faz? Fiz uma piada Na frente do louco Do resgate Ele estava cercado de laranjas Foram as frutas que ajudaram o Renato a sobreviver Oi, o Renato está aqui com a gente Renato, bem-vindo Obrigada por ter vindo até aqui Você ainda está terminando a sua recuperação, né Renato? É, então Está complicado ainda, né? Está um pouco demorado Mas é que é demorado mesmo, né? Deu umas feridas na perna, né? Eu fico pensando assim Uma pessoa que passa quatro dias como você passou Uma pessoa dorme numa situação como essa? Então, daí eu dormia de Por exaustão, assim, né? Que o tempo todo eu passava Tentando sair daquela situação, né? Saia de um lugar, ia para o outro e... Mas preso por uma das pernas, né? Você não tinha muito deslocamento ali dentro, né? Exato, é Estava preso O rolante estava entre essa perna E as peças que compõem o rolante para baixo Estavam trancando, né? Prendendo a perna Fátima, e assim como o Danton Ele também ouvia, né? As pessoas Ele estava num lugar onde as pessoas não conseguiam enxergar Quem passava na rodovia Não via o carro dele Mas ele escutava barulhos Então ele gritava por socorro, né Renato? É, várias vezes, né? Quando eu imaginava que O movimento era constante na rodovia Eu estava mais ou menos uns 20 metros, assim O caminhão parou, né? Então o movimento era constante E às vezes eu Pensava que parava algum caminhão Então era o momento que eu gritava, né? No começo, assim, né? No primeiro dos dois dias, assim E ele desenvolveu também algumas estratégias Para sobreviver ali Tem a história da laranja Como é que você conseguia comer as laranjas? Porque você não tinha nenhum apetrecho ali Eu tenho aqui uma para te dar Só comia a laranja só Os cinco dias ficou comendo a laranja? Os cinco dias ficou comendo só a laranja? Só tinha a laranja Acho que é melhor eu segurar para ele Para ele poder falar Obrigada Oi Então, os cinco dias só tinha a laranja A carga era de laranja Então Nunca mais vai ficar gripado também, né? Pra mim nascer Tem outra cagada que ele fez Além dessas merda que ele fazia no programa ao vivo Tem uma que ele fez fora do programa Ele estava numa van da Globo E Ele tirou o cu para fora da van E é isso, cara Olha que merda Então eu fazia muito externo Ficava na rua gravando Aí um dia a gente foi gravar no Calçadão de Bangu Que é tipo um lugar aqui em Osasco Qualquer um Qualquer um Aí Eu fui me trocar dentro da van da Globo Na hora de ir embora Estava tarde E não tinha lugar para se trocar Então eu fui me trocar dentro da van E a van estava lá Com o símbolo da Globo e tudo mais E tinha uma galera no ponto de ônibus Aí eu botei Abaixei assim E botei o cu na janela Claro Por que não? Aí ele fez plim, plim E além dele ter feito isso Ele fez uma cagada pior O cara, sei lá Os magrão que estavam ali fora Eles viram o que o Vitor Sarro fez E denunciaram pro Sei lá Pro chefão da Globo E o Vitor Sarro Olha o que esse louco fez Aí um dia a gente foi gravar no Calçadão de Bangu Que é tipo um lugar aqui em Osasco Qualquer um Qualquer um Aí eu fui me trocar dentro da van da Globo Na hora de ir embora Estava tarde E não tinha lugar para se trocar Então eu fui me trocar dentro da van E a van estava lá Com o símbolo da Globo e tudo mais E tinha uma galera no ponto de ônibus Aí eu botei Abaixei assim E botei o cu na janela Claro Por que não Aí ele fez Plim, plim Aí eu dei uma buzinada E todo mundo do ponto de ônibus olhou Achei super engraçado Tu juntou tudo Tu veteu o cu E ainda foi na buzina Eu achei muito engraçado Eu acho que tu bota o cu sem chamar atenção Não, eu quero botar o cu aqui mais discreto Não avisa ninguém É só porque eu quero gelar meu cu nessa janela geladinha Aí beleza Aí o segurança da van Aí tu estreou o cu a total lá O segurança da van Achou aquilo tão absurdo Que foi reportar pro chefe de segurança O chefe de segurança Tava conversando Sei lá por que Com o presidente da Globo Que time Isso era meia noite E o presidente da Globo Caralho, que conversa é Pois é Que conversa é A gente chegou tarde A gente chegou tarde A gente chegou tarde A gente chegou tarde Aí eu cheguei Era um e pouco na minha casa Quando eu cheguei Meu telefone tocou Número privado Eu atendi Achei não quero produtor Que era o Leolana na época Eu pensei Foi o Leolana que falou Foi o Leolana Igual falou o que? Você que tá gravando o cu bar na van Aí beleza Aí tocou meu telefone Número restrito Eu achei que era o Leolana produtor Aí o produtor ligou Aí eu falei Alô Daí fez Vitor Sá Aí eu falei O próprio Aí falou Tudo bem? Manoel Martins O próprio Falou Manoel Martins Presidente da Rede Globo Aí eu pensei É o Leolana Aí eu falei Fala trouxa Puta Aí ele falou Sabe o que ele está falando? Eu falei O meu pau no teu cu O que é isso? O que é isso? Ele queria muito ir pra Record Ele falou Muito bem Vitor Sá Manoel Martins Presidente da Globo Eu falava Foda-se É uma da manhã Seu Paulo Foi você Botou a bunda na gel Eu falei Botei o pau também Não tenho o cu Ele falou Amanhã Eu quero você ir na minha sala Onze da manhã Eu falei Eu vou aí Só se for pra enfiar a rola Na tua casa Além dele ter feito cagada Ele ainda falou Essas bostas Pro Pro chefão da Globo Cara Esse cara é louco Quando foi duas da manhã Tocou meu telefone Mas aí veio com o número Identificado Fátima Bernardes Aí tu falou Sua puta Aí eu atendi Vai daí Fátima Por onde você anda Fátima Aí tá Aí a Fátima liga Vitor Oi pai Ela falou Tá tudo bem? Tudo bem Ela falou O Manoel Martins Acabou de me ligar aqui Dizendo o que você falou Que ia enfiar o pau Na cara dele Aí tipo Ela falou Foi você que falou isso? Foi Mas eu não sabia Chorei Chorei muito E aí eu falei Olha Eu não sabia que era ele Achei que ia rolando Não Já joguei a carne do choro Sabe quando a tua mulher Pega uma traição Você nega Ela fala Tá aqui Você fala Vai dentro É Aí a Fátima ligou Expliquei pra Fátima Que achei que não era ele Achei que não era Ele falou o nome dele Falou que ele era presidente Mas isso não é suficiente Não é um puta Presidente desocupado Que liga pra pessoa Uma da manhã Aí cheguei pro programa Eu já não criava Fátima não é contigo Eu não queria nem fazer Mas era o repórter É que tá no programa Aí a Fátima chegou Tipo oito da manhã Falou Vitor Vamos lá fazer o programa Se diverte Dá um adeus Se diverte Quando sair Eu vou pessoalmente Com você até lá E a gente conversa com ele E a gente conversa com ele Minha mãe Essa aí Nossa senhora de Fátima Aí beleza Cheguei lá Na sala Aí cheguei lá Entrei dele Sente-se Aí sentei Fátima do lado E o Gal Arraiz do outro Sabe quem é o Gal Arraiz? Aquele que parece o Neymato Grosso? Esse aí Aí o diretor começou É um absurdo Você está na maior empresa do Brasil Como que você põe a bunda na janela Mas é que eu tava só brincando E eu queria dar dele Ele pegou ele Ele falou Não Então agora Você vai assinar essa advertência De assédio moral Eu falei Não vou assinar não Olha Aí ele começou Não tem que assinar Porque senão vai ser demissão Eu falei Eu não vou assinar um assédio Eu não assediei ninguém Não passei o cu em ninguém Passei o cu na come Não passei o cu em ninguém Fala isso pra mãe da janela E eu falei Eu não assediei ninguém Não assediei segurança Não assediei ninguém Então eu não vou assinar Aí a Fátima começou Tipo Vitor assina Vitor assina Não vou assinar porra Vitor assina Por favor Caralho Quando a Fátima Bernardi Chega pra você E fala Por favor Aí tô lá Beleza Aí assinei o caralho Do negócio lá Assinei E ainda Marrento Assinei Tá aqui E essas foram as cagadas dele Ele não sabia o que era Assédio moral E ele não queria assinar É louco na cabeça E esse foi o vídeo Obrigado por tudo E se inscreve Eu tô começando aqui no YouTube E é isso aí Valeu Tamo junto Tchau 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 E aí Tchau